Oi, filha. Mãe, Mili, tudo bem? Eu tô, mas não preciso mesmo. Ai, peraí. Vou fechar a porta aqui e já vou, peraí. Vem cá, você vai fazer algum longa-mentragem o ano que vem? Vem cá. Ai, que legal. É verdade, eu tava falando disso. Tava falando disso com a Ingrid. Sabe o que eu pensei? Ela ama samambaia. A gente tem que levar de presente pra ela, em vez de orquídeas, uma samambaia. Mas hoje foi tenso, você não sabe o que aconteceu. Caiu um negócio da repimboca do set. Que você não tá entendendo. O negócio, uma repimboca que tinha lá no negócio que caiu em cima do set. Nossa, quase machucou a Ingrid, enfim. Mas eu tô com saudade de você. Eu também... Sabe por que eu tô te pedindo? Porque eu tava te pedindo, não. Eu queria saber se você queria ir no maçã no médico. Ai, ele é bem gostosinho, né? Só duas, a gente ri. Vamos, ele é bem gostosinho, não é, Marcelo? Ele é maravilhoso. Ah, ele é fantástico. Ele tá com a nova peça dele. É uma pecinha mais serelepe? Ele faz 19 mil personagens. Nossa, bem serelepe, então, né? Muito serelepe. E tem rios, mas uma garotação dele. Só tá empada. Um patinho feio. Ah, e aí a sua voz? Ah, e sabe o que eu fico com pena de patinho? Quando eles andam na grama e entra espinho neles. Ai, dá pra... Eu fico... Eu fico... Ai, eu amo manivela. Amo o quê? Manivela. Manivela? Na verdade, eu amo a manivela da maracutaia. Ah, eu tô bruxa. Tô bruxa. Não, eu tô bruxa. Nada, eu tô aqui sentada no Paralelepipa. Ah, maravilhosa, gente. Maravilhosa. Tô bruxa. Tô bruxa, mãe. Tô fantasticamente bruxa. Mas eu vou comer uma panquequinha e vou ficar ótima. Ai, cenoura é tão chumbrega. Gente, cenoura é muito chumbrega. Mami, pelo amor de Deus, manda um jagunço pra comprar uma coisa mais animada pra você. Ai, tô chocada com você. Não tem nenhum jagunço aí pra comprar uma coisa animada? Ai, gente. Por quê? Porque vai estragar a sua envergadura. Ai. Mas tudo bem, a gente pega uma ponte aéreo e resolve. Não tem problema nenhum. Ai, tô passando mal. Não tem. Não tem, né? Não tem, né? Enquanto eu tô comendo minha cenoura, porque ele tá aqui do lado, comendo meu negócio com cenoura e caldo de chocolate. Bolo de cenoura com linguiça? Sim, ela não tá bem, a cenoura. Ela tá... Que isso? Não, tô rindo, é que hoje a gravação foi um rebuceteio. A gravação hoje, mama, ele foi um rebuceteio. Foi, eles fizeram uma arapuca pra mim, você não tem ideia. Com linguiça ainda. Limpiaram uma linguiça hoje? A minha arapuca. Eu tô com a Ingrid aqui do meu lado, e ela tá mostrando palavras que eu tenho que dizer. Ai, eu tô chorando, maravilhosa. Ninguém é melhor que você. Ai, meu Deus. É o programa. Eu tô com chumbica. Ai, para, eu tô chorando de rir aqui, cara, Cláudia. Mas, gente, você tá fazendo a unicão teatro, é musical. Tem que aquecer três horas. Ai, maravilhoso. Gente, e o pior é o seguinte, é que ela ligou Mamily, e eu tava achando que era mãe dela. No meio que eu percebi que era você. Ela é minha Mamily. Amor, sou eu. Mamily, sou eu. Eu tava achando que era mãe dela de verdade, e depois eu falei, essa mãe tem a voz de Cláudia Raia. Você é muito bagaceira, hein? Foi eu, não, amor. Quem inventou esse quadro foi ela. Ela é bem louca. Ela é bem louca, amor. Ai, eu acabei de passar um troço. Ela é mais louca de todas. Ela veio revisitada. Ela fez uma voz da Raia revisitada. Exatamente. Mamily, te amo. Te amo. Beijo, Mamily. Tchau, meu amor. Gente, Fernanda, você é maravilhosa nessa brincadeira. Tchau, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.